Quinta-feira, 6h50, como é que vai ser o tempo hoje? Ontem foi um sol de rachar, choveu em alguns pontos da cidade, mas fez muito sol. E a gente vai saber como é que vai ser o tempo hoje na nossa previsão do tempo. Vamos primeiro aqui para a nossa capital amazonense, Manaus. Olha só, vai ser encoberto com muitas nuvens, uma chuvinha fraca, aquela chuva só para assustar. Mínima 25, máxima 32 graus. Vamos para Tabatinga, lá para depois de Santo Antônio do Içá, que ontem fez aniversário, 63 anos a cidade. Lá em Tabatinga o dia vai ser encoberto com chuva fraca, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Vamos para a região metropolitana, Iranduba. Como é que vai ser o tempo em Iranduba? Vai ser de sol pela tarde e encoberto também com chuvas fracas pela parte da tarde. Mínima 25, máxima 31 graus. Agora Barcelos, alô Barcelos, Terra do Peixe, vamos lá lá? O tempo vai ser de sol pelo dia e encoberto pela noite. Mínima 27, máxima 33 graus. Lembrando que a nossa fonte é o Instituto Nacional de Meteorologia. Juliana. É isso aí, de olho na previsão do tempo. E a Universidade do Estado do Amazonas promoveu ontem no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas a primeira edição do Alavanca Manaus. O encontro discutiu estratégias para manter a zona franca e reuniu vários representantes de empresas do Polo Industrial de Manaus. Um encontro que reuniu mais de 200 empresários do Polo Industrial de Manaus. A primeira edição do Alavanca Manaus foi promovido pela parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FIEAM. Esse evento é de grande representatividade para todas as empresas do Polo Industrial de Manaus, uma vez que a UEA já é parceira há muitos anos da Federação das Indústrias, trazendo para as empresas pesquisas e estudos que possam contribuir para a inovação e sustentabilidade das empresas. O evento serviu como troca de experiências e também para apresentar as alternativas para manter as multinacionais instaladas no Polo Industrial. Então usar mais fitoterápicos e outras coisas, além de continuar com as indústrias aqui no Polo e elas sendo desenvolvidas com alta tecnologia e coisa do gênero. Temos que agregar cada vez mais valor aos nossos produtos e serviços. Projetos inovadores também estão entre os planos futuros de pesquisadores, mas por enquanto são guardados a sete chaves pelos idealizadores. Já existem alguns projetos sendo desenvolvidos na Universidade do Estado do Amazonas, em conjunto com o setor produtivo, por meio do programa de pesquisa e desenvolvimento do CAPDA, que é um programa da SUFRAMA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia. E é um momento importante em que nós estaremos também apresentando à comunidade parte desses trabalhos. Agora é esperar que os visionários de hoje possam manter um futuro tão próspero quanto o passado da Zona Franca. O embaixador do Japão no Brasil visitou uma escola de tempo integral no Japiim II, zona sul de Manaus. A escola bilíngue recebe incentivos do governo nipônico há três anos. Cumprindo a agenda em Manaus, o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, visitou a escola bilíngue de português e japonês da Secretaria Estadual de Educação na manhã desta quarta-feira. O embaixador disse que no Japão hoje vivem cerca de 200 mil brasileiros. E o Brasil atualmente acolhe aproximadamente 2 milhões de japoneses. Em contrapartida, o Japão apoia no Brasil projetos educacionais. Para mim é uma grande alegria poder visitar esta escola pública, a primeira bilingue, a primeira escola pública do Brasil. Então, tenho muito interesse em visitar esta escola. Para receber o embaixador, os alunos entoaram o Hino Nacional Brasileiro em português. Pátria amada, idolatrada, salve, salve! Também fizeram uma apresentação cultural. Música Hariane está na escola há dois anos e já consegue se apresentar em japonês. Traduzindo. Meu nome é Hariane, eu tenho 12 anos, eu moro em Manaus, eu estou estudando na escola de japonês e eu gosto de abacate. A escola modelo tem cerca de mil alunos e algumas aulas aqui acontecem integralmente na língua japonesa. Não é isso mesmo, professor? Sim, eu estou estudando em japonês, eu estou estudando em japonês, eu estou estudando em japonês. Eu não entendi nada, mas traduzindo. Sim, é possível que nós façamos uma aula toda em língua japonesa, eles entendem um pouquinho, eles conseguem sim acompanhar a aula. A escola atende alunos do sexto ao nono ano. O secretário de educação disse que outras escolas devem seguir o mesmo padrão ainda este ano. Conversamos com o seu embaixador, com a senhora Consul, no sentido de ampliar essa experiência para o ensino médio. Já temos aqui um trabalho integrado entre as duas escolas. É muito importante que a metodologia que foi adotada aqui, ela é exitosa, nenhuma desistência, nenhuma reprovação, alto índice de aprovação dos alunos nas escolas de ensino médio de excelência, como da Fundação Matias Macqueline, nos cursos do IFAM. E não há motivo para que nós não prossegamos no sentido de adotar esse mesmo modelo pedagógico para o ensino médio. Parabéns aí, escola de Jaume Batista. E agora a gente vai a Parintins, porque lá começaram os ensaios na Cidade Garantido para o lançamento do CD 2019 do Bumbá. Tadeu de Souza é quem traz os detalhes. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia Parintinense, que é garantido, levanta o braço. Olha, começaram ontem aqui na Cidade Garantido os ensaios para o lançamento do CD 2019 do Bumbá Garantido, marcado para o dia 30 de março. É o primeiro grande evento do Bumbá Garantido na temporada de 2019. Além do início dos ensaios na Cidade Garantido, ontem foi apresentado o projeto de arena do boi. Como o boi garantido pretende resgatar o título para a baixa de São José, o artista Edivão Oliveira, que é membro da Comissão de Arte do Boi, dá mais detalhes para a gente. Ontem a Comissão de Arte, é o comando de Júnior de Souza, fez a entrega oficial do projeto à diretoria do boi garantido. O projeto Nós, o Povo, com todo estruturado. A parte alegórica, a parte de concentração, a parte de figurino. Foi realmente um projeto muito grandioso, muito bonito, que foi preparado nesses meses todos de trabalho. O presidente do boi Bumbá Garantido, Fábio Cardoso, está em Manaus, agilizando providências para o evento do próximo dia 30. Quem está comandando aqui a Cidade Garantido é o vice-presidente Messias Albuquerque. Vamos preparar uma belíssima festa para o dia 30, para o lançamento do nosso CD. Hoje, passando as toadas, sem dúvida nenhuma, uma das melhores toadas, maiores safras que o Garantido já teve nesses últimos tempos. E o primeiro ensaio do boi Bumbá Garantido, na temporada de 2019, foi nesse ritmo. Acompanhe aí. E agora a gente vai falar de promoção, porque domingo, dia de 17, vai ter Flamengo e Iranduba aqui em Manaus, pelo Feminino. E aí você também pode assistir ao vivo o jogo lá na Arena da Amazônia, né Marcelo? É, a gente vai viabilizar os ingressos para você. É muito fácil para participar, você tem que ir lá no site do nosso Instagram, arroba Instagram, arroba TV em Tempo, ou melhor, TV em Tempo Online. A gente precisa se confundir o todo. Falou de Instagram, ficou nervosa, né? E aí você vai procurar a página oficial, vai curtir a página oficial e vai marcar três amigos, não é isso? Marcar um amigo? Marca um amigo, pode comentar nas fotos também. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de assistir ao jogo aí de Iranduba e Flamengo. O sorteio já é amanhã, a gente vai dar o resultado já amanhã. Então entra agora lá na TV em Tempo Online, marca algum amigo seu, comenta as fotos, que aí você pode, mais você e um amigo, acompanhar te assistir a esse jogo. E o resultado vai sair lá na página do nosso site, tá? Na página do portal TV em Tempo. Tá aí na tela, você vai conferir aí o Instagram, arroba TV em Tempo Online, curte a foto, marca o amigo, faz comentários e vamos sortear. Amanhã o resultado sai na nossa página da TV em Tempo. É isso aí. Tem fotos. É isso aí, tem foto, diretora? Vamos passar agora a imagem lá da Constantino Nery, imagem ao vivo, a gente vai encerrar com a Constantino Nery. O trânsito tá bom nesse momento e quem tá vindo do bairro pro centro pode aproveitar que o trânsito tá tranquilo. Tchau, pessoal, até amanhã. Até amanhã, bom dia. Tchau, tchau.